Vários são os confrades que nos relatam a angústia de uma rotina sem amor real e genuíno por nada. Vemos que essa ausência de real conexão é um fator comum entre aqueles que permanecem com sua estrutura mental e emocional, condicionada pela carência de lucidez e por medos inconfessos, e que só um encausado derrame de lucidez com sua decorrente capacidade de amor é a única possibilidade de reparação de toda adulteração e de integração real. Sem um encausado derrame de lucidez, não há a mínima possibilidade de vermos tudo aquilo que é, muito além de nossos cálculos interesseiros. Sem esse libertário derrame, permanecemos no looping do cálculo confuso que sempre se mostra fonte de limitação para o alcance de um viver pleno. E isso não diz respeito apenas aos relacionamentos e ambientações próximas, mas sim ao desfrute do resto dos dias que nos restam com assertividade e plenitude. Sem tal derrame, o máximo que conseguimos é enxergar cada vez mais claramente as cordas da incapacidade de real interação e o consequente vazio que, silenciosamente, compartilhamos. Alguns confrades se ressentem do alcance de enxergar tudo isso e de perceber a total impotência para transformar significativamente tal terrível limitação. Só que com esse ressentimento, eles não conseguem perceber que, sem essa percepção da própria realidade, estariam ainda vivendo como no passado, naquela débil correria, caindo em crenças ilusórias e sendo explorados pelos instrutores de tais crenças. Eles não conseguem perceber a bênção que é poder perceber a ilusão de todos os sistemas e metodologias criadas, mesmo que tal percepção apresente para eles o deserto, o vazio do real. Enxergar como somos na realidade, com todas essas sombras e limitações, e não negar as mesmas, de fato, não é para qualquer um. Se ver, sem simulação e fantasia de um ser perfeito, é de fato uma bênção. Apesar disso, nos lançar numa terrível impotência emergencial, diante da superação de nossa bolha emocional, da carência de lucidez que sustenta uma base de medo que nos impede a conexão real. O que vem depois, sempre decorre disso. Sem a superação disso, não tem como o viver ser pleno. O confrade pode tentar todas as criações seculares, até mesmo sua ideia pessoal de Deus para tentar superar essa bolha. No entanto, tudo se mostra em vão. Como demonstra a história, raríssimos tiveram essa libertação em forma de graça, com a capacidade de ver a beleza real incondicionada. A ideia de um Deus fora ou dentro de si mesmo nasceu da mais extrema confusão mental. Deus é uma criação do medo, é o supremo condicionamento social. Na vivência do vislumbre do estado incondicionado de ser, não há nenhum Deus, nenhuma força externa suprema, nem mesmo há a dualidade externo e interno. Quando termina o vislumbre do estado incondicionado de ser, e o indivíduo volta para a mente medrosa, confusa e condicionada, é que ele tenta entender o ocorrido com o conteúdo Deus, que é parte de seu condicionamento, e que também é sustentado pelos demais. Ele tenta comunicar aquilo que não se encaixa na fonte de condicionamento, que são as palavras, com a palavra Deus, que é comum ao condicionamento social. E esse condicionamento Deus, tão usado secularmente para o controle do comportamento humano, traz consigo um enorme grupo de condicionamentos, aos quais o indivíduo tentará se ajustar para tentar reproduzir novamente aquilo que foi vivido no vislumbre. Com o vislumbre, ele até larga alguns condicionamentos antigos, mas cristaliza ainda mais o condicionamento Deus, agregando novos condicionamentos, com os quais alimenta a crença de que conseguirá condicionar a repetição do estado incondicionado vivido no momento do vislumbre. Então é exatamente isso. O indivíduo acha que esse estado, esse vislumbre que teve, foi causado por algum tipo de prática, de leitura, de alguma atividade que ele fez. Aí, quando ele sai desse vislumbre, fica tentando voltar no mesmo, pensando que esse estado foi causado por alguma situação ou alguma ação, na parte dele. Aqui comigo, isso aconteceu em dois tipos de estado de ser. um que foi um colapso resultante de um profundo momento de conflito existencial que beirava o suicídio. E o outro foi quando a mente deu uma apagada por si. Eu estava andando sem preocupação nenhuma e a coisa ocorreu. Então, em nenhum dos casos, foi algo produzido por uma ação consciente. Ao contrário, esse consciente nosso, que é sempre condicionado, ele não estava ali. Por isso que hoje, depois de tanta tentativa, de tanta prática, de tanto sistema, de tanta filosofia, de tanta grupo espiritualista, escola mística, esotérica, depois de tentar tudo isso aí que o homem vem falando ao longo dos anos, e perceber que não é factual, que não produz o retorno daquela vivência maravilhosa, ininarrável, é que nós podemos afirmar, inclusive, provocar outros indivíduos que ainda não acreditam que uma ação condicionada possa condicionar aquilo que não está dentro do condicionamento humano. se o que foi criado ao longo dos séculos fosse realmente funcional, nós teríamos aí um monte de indivíduos realizados, iluminados. Nós teríamos um mundo pacífico e amoroso, igualitário. E o que a gente vê aí é a antítese disso. Nós vivemos um mundo de confusão, de violência, de exploração, inclusive, por esses meios que prometem um sistema que liberte o homem de seu egoísmo. Comigo não foi diferente não, foi a mesma coisa que você, era no estado de extrema insuficiência mental, colapso de mente. Foi o que aconteceu. Era uma clave tendo um surto psicótico, literalmente falando. Aí de repente, acalmou a mente, apagou, me vi sem aquilo. Mas a mí como se muda, eu não sei. Não sei. Mas eu fui inteira. Prazer teatro.